Sejam bem-vindos a mais um Condomínio e Soluções, um programa onde nós, síndicos 5 estrelas, tratamos o dia a dia do mercado condominal com dicas e sugestões para todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber sempre as notificações de tudo o que acontece aqui na CondiTV. E no programa de hoje, quem vai passar o tema para vocês é o nosso amigo Gustavo Moretti. Vamos lá, gente. Mais um programa aí com um tema muito interessante. Vamos falar sobre as festas de final de ano nos condomínios. Bom, normalmente, a maioria das convenções diz que os espaços de salões de festas não podem ser reservados em datas magras, né? Natal, Ano Novo, etc. Bem lembrado. Porém, alguns condomínios já prevêem isso na convenção ou aqueles que não, como que nós resolvemos essas situações? Nós fazemos um sorteio, propomos um sorteio, né? Então, isso é algo muito importante que as pessoas devem se atentar, soltar comunicados, convocando aqueles interessados em participar do sorteio e fazer com uma certa antecedência, obviamente, para o pessoal poder se programar, e realizar o sorteio dos interessados em locar os espaços. Salão de festa, churrasqueira, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. Aí tem a questão do dia, da véspera e do dia. Então, isso é interessante que seja deliberado aí em alguma assembleia, inclusive, que deixe já registrado essas regras e que cumpra isso, porque esse é um tema, é um problema que, quando não se trata da forma correta, traz transtornos aí para o condomínio. E é importante, Gustavo, às vezes as pessoas têm dificuldade... Ah, mas por que não quer se liberar, né? Vamos supor... Até os que já se colocaram no RI ou na própria convenção, e aqueles que não têm. Por que não quer se liberar? Porque se você for analisar, vou reservar o salão de festas do meu prédio dia 24. Que horas que a gente comemora? Não é meia-noite? Vamos lá, deu meia-noite, virou dia 25, você fica até mais tarde. Mas você tem que entregar o salão de festas em alguns condomínios às 11 horas da noite. Como é que você faz? Então você está transgredindo o regulamento interno normal, porque você não vai entregar o salão de festas às 11 horas. Não vai chamar as pessoas para a sua casa quando der 11 horas, se for assim, agora você pode ir embora, né? Porque eu tenho que entregar o salão de festas. Ou meia-noite, ou uma hora da manhã que seja, dependendo do regulamento interno. Além dessa situação de que todos querem, ou a grande maioria quer utilizar o salão também com a sua família, com seus amigos, quer trazer mais pessoas para a sua confraternização. Então, assim, para ser justo com todos, ser justo com o regulamento interno, normalmente os condomínios têm essa prática de não permitir as reservas dia 24, o próprio dia 25, dia 31 com o próprio dia 1. O Mauro fala, brinca muito comigo, de Santos. Imagina em Santos, né? E todo mundo passa lá no... Que as pessoas descem, e aí você não mora no condomínio, você tem um apartamento lá de temporada, e aí dia 31 você faz a reserva do seu salão de festas, né? E pega e traz um monte de gente. E aí você não está preocupado, porque assim, a multa para essa pessoa é o de menos. Porque tu junta lá 10 pessoas, pessoal, vão ratear a multa, vão ficar aqui até domingo que vem. E fica. Então é importante as pessoas entenderem que é para o bem do condomínio e da coletividade. A gente tem que administrar o prédio para a coletividade, não individualmente para cada um. É só já fazendo merchandising próprio, eu estou deixando a barba crescer para fazer bico de Papai Noel no final do ano. Não como nos prédios em que eu sou síndico, porque lá com certeza o Papai Noel vai ser meio... Alvejado, né? Aquele shopping que vai chegar lá... Aquele shopping, até alguns outros síndicos que precisarem de Papai Noel para os seus condomínios, por favor, Maurão. Maurão, fazia um bico. E já avisando o Walter que tipo, eu quando vou para Santos, eu passo a ver um na praia, para ver os fogos, para dar o meu mergulho de banho, de limpeza de alma, não para pular sete ondinhas, porque eu vou lá para trás, então coisas assim. Esse ano vai ter fogos, hein? Esse ano vai ter fogos, esse ano vai ter fogos em Santos. Só para discordar um pouco de vocês, do processo, a maioria dos meus condomínios, é uma coisa que eu inclusive incentivo para todos colocarem num regulamento interno e tal, é a questão do sorteio. A gente faz sim o sorteio, a gente cria as regras para que as pessoas se inscrevam, inclusive, para quem não sabe, a gente está bem no comecinho do mês de novembro, gravando esse programa agora, e aí semana que vem eu já vou começar toda a divulgação, processos de inscrição, depois um processo de gravação dos sorteios, porque também não dá para eu ficar fazendo sorteio em loco em cada um dos condomínios, então às vezes eu tenho que fazer até com live em YouTube, esse tipo de coisa, é um negócio bem interessante, porque tem bastante gente que quer utilizar, principalmente no feriado de Natal, no Natal, porque veio muita gente de viagem, efetivamente. E aí uma das regras que a gente costuma fazer para as pessoas é, primeiro, eu acho que cabe o bom senso a todo condomínio, não é porque a questão está no salão de festas que a festa tem que acabar às 10, porque mesmo que esteja dentro das casas, o barulho nas casas será maior nessas datas. E é uma tolerância também. É uma tolerância, existe um... é cultural, é aquilo que eu falo, é um movimento cultural, que nem a gente já falou dos panelaços, das bandeiras e tudo mais, tem um movimento cultural, é histórico no nosso país, então as pessoas têm que ter um pouco mais de tolerância nesse sentido, com relação ao barulho, óbvio que não dá direito de ficar fazendo barulho até 4 ou 5 horas da manhã. Mas uma coisa que a gente costuma praticar com quem faz a locação desses espaços, é que ele reserva para o Natal, então ele tem direito de uso no dia 24 e no dia 25, pagando apenas uma locação, mas sem interferência do pessoal do condomínio na limpeza. Então é como se fosse uma diária de 48 horas, vamos dizer assim. Então o pessoal da limpeza não vai entrar, porque geralmente quem faz o Natal, faz o Réveillon, tem aquela coisa de vem, faz a ceia, depois o almoço no dia seguinte, dá a sobra, as crianças vêm para brincar no dia de Natal e tudo mais. Então tem essa questão que eu acho que para alguns condomínios pode ser bem interessante. Essa situação, óbvio que a gente tem condomínios também em que o pessoal fala assim, não, nós não vamos sortear, nós vamos abrir o salão no dia de Natal e quem quiser dos condomínios desce e faz a ceia coletiva entre todos. Também tem essa possibilidade, sabe? São alternativas que a gente pode trabalhar para que exista uma confraternização dentro do condomínio também neste sentido. É, o que temos que frisar aqui, deixar claro, né, em relação aos problemas das festas, né? Ok, barulho, barulho o pessoal tolera, né, como o Mauro falou, estende um pouco mais, é tranquilo, mas rojões, por exemplo, não pode, em hipótese alguma. Então a gente sabe que nesse período de festa os ânimos estão exaltados, né? Fogo só na praia, né? Fogo só na praia. Os ânimos estão exaltados, as pessoas estão mais animadas e tendem a extrapolar um pouco, ok, legal, mas o mínimo de segurança, né, principalmente em relação a fogos e artifício, pela sacada, pelas coberturas, enfim, é totalmente proibido. Não, é importante, eu falo assim, apesar da tolerância, existe, lógico, a tolerância, porque a grande maioria das unidades estão com pessoas, estão não só com a família de dentro de casa, mas com as pessoas que vieram de fora, sejam familiares, parentes ou até amigos, isso existe uma tolerância, só que as pessoas têm que entender e respeitar um pouco também os outros. Nem todos comemoram o Natal, nem todos comemoram o Ano Novo, a gente tem que entender que estamos morando numa coletividade, né? Nessa coletividade tem que ter bom senso de ambas as partes e ter esse cuidado, né? A gente, eu particularmente nunca tive problema nesses anos todos que eu tô de síndico aí, em relação a esse, a essa situação. Eu confesso que os dois anos da pandemia foram mais tranquilos, né? Porque as pessoas não podiam sair, então foi, né? Esse ano, primeiro, praticamente, pós-pandemia, talvez as pessoas queiram extrapolar um pouco mais os anos que... Eu redei um dos últimos três anos de um só, né? E um só dos anos que passaram, Mas é sempre importante o respeito, cuidado com o álcool, né? Respeito na praia, né? É, não beber tanto. Quem tá em condomínio, que não é o Maurão, que vai pra praia, não leva a sua garrafa, né? Eu sei que o nosso tema aqui é condomínio, mas tomar cuidado com a garrafa aqui de vidro. Da mesma maneira que não pode a garrafa de vidro nas áreas comuns do condomínio ali, piscina e tal, No próprio condomínio, muitos condomínios se abre a piscina pra pessoa tomar um banho à meia-noite, às vezes pular. Então as pessoas vão lá, pulam, brincam e tal, e saem. Então, esse bom senso de todos, né? Com a coletividade, com as pessoas que comemoram e aquelas que não comemoram, que a gente tenha uma civilidade, né? É importante, como o Mauro falou no outro programa, em relação à política, né? Temos tempos de muita bagunça, que a gente consiga ter um pouco de civilidade na comemoração das festas. E chega nessa época de final de ano, aquela história, né? Primeiro que você vem com o Natal, que é aquela época mágica, onde todo mundo se ama, todo mundo não sei o que, quer dizer... No ano novo, todo mundo se ama dele. Vira aquela hipocrisia. Mas esse ano, o Natal vai ter que ser estendido um pouco, porque não vai dar tempo de fazer as pazes por conta da política até o Natal. Vai ter que estendido lá e no ano vem do ano que vem. E no ano novo é aquela época que todo mundo muda, quer dizer que tudo aquilo que eu fiz de errado eu não vou mais fazer e tal. E esquece isso antes do carnaval. Vou começar tudo no primeiro... Não, dia primeiro não dá. Vou começar no primeiro dia útil, dia dois. Eu acho que eu já parei de fumar umas 25 vezes nos últimos réveillons que eu passei ali. Mas é assim, a gente precisa ter uma questão, como o Walter bem falou, dessa questão da civilidade. Tem coisas que... A gente fala do bom senso, da tolerância, mas não é porque é Natal que, por exemplo, aquele condomínio onde são proibidos instrumentos musicais que o pessoal pode levar a turma de pagode para fazer a festa de Natal. Então não é por isso que eu posso colocar o Jingle Bells no último volume no salão de festas. Então tem sempre que existir aquele bom senso, que é o grande termômetro e a grande dificuldade que a gente tem quando você trabalha em coletivo, porque o meu bom senso é medido de forma diferente do seu. Mas a gente tem sempre que estar de olho no que a gente está causando. O que o meu ato está causando para os demais condôminos e o que o ato dos outros está causando para mim. Como você muito bem disse, tem muita gente que também não comemora Natal, muita gente que não comemora Novo, porque faz essas mesmas comemorações em outras datas e não tem os mesmos privilégios que a gente tem. Porque elas não podem simplesmente chegar à meia-noite e gritar todo mundo na sua casa, porque é o Ano Novo judaico, Ano Novo chinês, Ano Novo, sei lá, de que outra religião, outro país ali. Então, a gente também precisa respeitar essas culturas, essas religiões, esses princípios diferentes dos nossos. Lembre-se, a gente está sempre vivendo em coletivo e quando você vive em coletivo, não é o ser humano, não sou eu que vale, é o coletivo, é o conjunto como um todo. Eu tenho as minhas opiniões, mas tenho a obrigação de respeitar as opiniões dos outros, mesmo que elas sejam divergentes das minhas. E já falando em festa, afundindo um pouco dessa festa de condôminos, mas não menos importante, é lembrar um pouco daqueles que nos servem o ano inteiro, equipe de limpeza, equipe de portaria. Eu faço algo que eu acho muito interessante, eu faço uma festa para todos os funcionários que trabalham em condomínio. A gente reserva o salão em determinado dia, uma sexta-feira, e fazemos lá uma festa para confraternizar, para entregar a cesta de Natal para os colaboradores, para entregar a caixinha que os moradores doaram. E é um momento mágico para eles, você imagina essa galera que trabalha o ano inteiro, de sol a sol, levando porrada, cuidando da gente, é um momento que a gente se une a eles e muitas vezes a gente acaba, eu gosto muito de servi-los, eles ficam muito felizes e é muito importante dar valor a esse time tão importante que nos acompanha. No nosso caso, a gente tira eles do condomínio, e a gente vai para um restaurante, ou vai para uma pizzaria, e faz uma confraternização ali num ambiente que eles se sentam um pouco mais à vontade, vamos dizer assim, fora do meio condominial. É uma alternativa. Você sabe que uma dificuldade que eu tenho em alguns condomínios é exatamente conseguir fazer esse tipo de coisa. Tem muito condomínio que por a gente trabalhar com equipes terceirizadas, que fala assim, não, isso é obrigação da terceirizada da cesta de Natal. Eu falo, eu discordo, sabe, eu acho que independente da questão da terceirizada, você tem o seu carinho para com o seu colaborador, sabe? E a gente não pode esquecer que mesmo que a gente tire eles de uma festa, que mesmo que ele tenha alguma coisa, na meia-noite do Natal e na meia-noite do Ano Novo, vai ter um porteiro lá trabalhando. Exatamente. Esse cara vai estar sacrificando o tempo dele com a família, com os amigos, sozinho, seja lá como for, para continuar servindo o condomínio. Então é importante também para os síndicos fazerem uma escala, tipo, olha, se acertem entre vocês, porque eu acho que ninguém melhor do que eles. Para refinar, olha, eu quero ficar no Natal, eu quero trabalhar no Ano Novo, eu quero estar aqui no dia tal, eu quero estar aqui no dia Y, para que as pessoas possam se organizar e curtir pelo menos um desses dois feriados, desses dois momentos de festas, que geralmente nós e todos os outros condôminos aproveitamos os dois, eles só têm direito a um. Então nada mais justo também do que você trabalhar, da gente tentar incentivar os condôminos a participar daquela coisa. Porque um panetone, às vezes, tem um valor tão grande para eles, sabe, pelo carinho que eles recebem, é o gesto, é o gesto. Então, se o condomínio não quer dar cesta, ou mesmo que o condomínio dê cesta, mesmo que o condomínio faça, coloque a caixinha de fim de ano ali na frente da portaria, eu acho que cada condomínio que puder dar um panetone, dar uma trufinha de chocolate para cada porteiro, para cada faxineiro, é um negócio que ajuda demais e que é um gesto de carinho para eles, que eles falam, pô, fui lembrado. É isso. Sim. É, em Santos, na verdade, o pessoal tem esse costume, muitos moradores dão, né, às vezes o pessoal pergunta, quantos porteiros tem, quantas pessoas na faxina, eles costumam comprar um panetone e dá para o pessoal, assim, o pessoal tem bastante essa, e quem escutou aqui o barulho, né, é o vizinho de cima que está fazendo barulho, se aparecer no áudio, aí o vizinho de cima está pulando lá. É, e agora ele não pode fazer isso, porque agora o prédio comercial é só de noite. Só de noite. Vamos mandar uma reclamação para o síndico aqui do prédio. Mas só complementando, aquilo que o Gustavo falou, que ele fala que ele gosta de servir, eu também acho que toda vez que a gente vai, seja em centro, seja aqui em São Paulo, onde a gente estiver, tal, a gente costuma pegar, fazer um prato da nossa ceia de Natal e levar para o porteiro que está ali à noite, sabe, para que ele possa curtir um pouco aquilo. E também entrando só naquele assunto da garrafa que você falou, muita gente fala assim, pô, a gente não pode beber. Pode. Todo mundo tem o dever de se divertir em um condomínio, no residencial. E se você gosta de tomar cerveja, se você gosta de tomar vinho, se você gosta de tomar vodka, seja lá o que você goste de beber, ninguém está te proibindo de fazer este ato. E sim de levar o recipiente de vidro por conta dos riscos que isto representa. Sim, também. Sabe, é isso que as pessoas têm que entender, que ninguém está proibindo ninguém de se divertir. É pela segurança. É pela segurança do coletivo que é pelo qual a gente zela. um feliz Natal, que a gente possa ter mais confraternizações, mais paz entre as pessoas, dentro do condomínio. A época da pandemia deixou as pessoas um pouco mais nervosas, vamos dizer assim, e depois veio essa coisa toda da política. Então, que a gente deixe tudo isso de lado, confraternize com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. e o Condomínio Soluções deseja um Feliz Natal, um próspero ano novo, um 2023 repleto de realizações para todos os condôminos, todas as pessoas que nos assistem, que participam do nosso dia a dia também, os nossos amigos síndicos e os nossos condôminos, as pessoas que estão sempre ao nosso lado. Curta e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos nas plataformas de podcast e até 2023. e até 2023.